Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cartoon Show. No vídeo de hoje vamos ver a verdadeira história em que foi baseado o Phineas de Ferb. Mas claro, antes de tudo, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo. Isso é muito importante para o canal. Então vamos parar de enrolação e ir direto para o vídeo. Em 1993, em uma casa muito simples e humilde, vivia uma garota chamada Candice Flynn, que tinha esquizofrenia. Quando Candice era pequena, seus pais se divorciaram, deixando ela aos cuidados da mãe que nunca deu atenção a ela. Ao nascer seu irmão Phineas, que sofre de hiperatividade e Ferb, seu meio-irmão, que nasceu com um grande retardo mental que o impedia de falar. As coisas não foram fáceis para o desenvolvimento de Candice, que com sua imaginação sempre imaginava seus irmãos construindo coisas e vivendo grandes aventuras. Durante o dia, Candice falava à sua mãe sobre as grandes aventuras de seus irmãos. Mas a mãe de Candice nunca viu nada. E por conta disso, resolveu levá-la a um especialista, um psiquiatra chamado Hans Dufensmirt, que receitou remédios muito fortes para a menina. Mas esses medicamentos só pioraram e a levou a um ciclo de vício de remédios cada vez mais forte. A mãe de Candice tentou lidar um mascote da loja de animais, que o avô trabalhava na tentativa de fazer amizades. Mas Candice matou o ornitorrinco com um livro. E depois se sujou toda com o sangue do animal. Candice, já cansada porque ninguém acreditava nas suas histórias sobre seus irmãos, decidiu escrever um diário sobre as aventuras dos seus irmãos. Em 2007, Candice Flynn, com 14 anos, é encontrada morta no seu quarto, junto com seu diário com uma página escrita sobre o seu fim. De acordo com os médicos, Candice morreu de uma overdose de remédios fortes e dois litros de cloro de limpeza. Em 2007, a mãe de Candice triste decidiu vender a história do diário para o Disney Channel, que mostrou interesse no diário. Em 1 de fevereiro de 2008, uma história parecida com o diário intitulada Phineas e Ferb estreia mundialmente. Greer Flynn, chamada de Linda Flynn no desenho, a primeira imagem foi encontrada no túmulo da Greer e dizem ser uma fotografia da mãe dela e dos filhos. Há quem diga que Candice se matou em 2007 e sua mãe vendeu o diário para o Disney. Mas as imagens entram em conflito, já que Greer Flynn morreu em 1993. Mas faria sentido a história de Candice com uma garota de mesmo nome que se deu o fim, em 2007, e que havia postado uma nota sobre isso na internet. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Você já sabia dessa história bizarra? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like no vídeo, eu por favor peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui do canal aí na sua tela. Veja se te interessar. E falou! Tchau! 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 Tchau!